Finalmente o Instagram vai oferecer aos usuários a opção de postar fotos diretamente de computadores. Muita gente reclamava que o recurso estava fazendo falta. Então, isso não vai mais ser problema daqui pra frente. Vejam só. Muita gente ainda tem aquela frustração quando não consegue postar fotos no Instagram diretamente a partir do computador. Mas, este problema está perto de acabar. A plataforma está testando a possibilidade dos internautas poderem postar em seus feeds diretamente a partir de navegadores de internet usados nos computadores. É a primeira vez que o aplicativo vai permitir a postagem sendo feita fora do aplicativo. Ainda vai ser possível fazer upload de várias fotos, editar e aplicar filtros nas imagens postadas. Antes, os usuários que queriam postar dos computadores precisavam de soluções alternativas, como mudar configurações ou recorrer a aplicativos externos. A mudança, de fato, é o passo definitivo para tornar o site do Instagram tão funcional quanto o próprio aplicativo. Sem contar que é um sinal de que o Instagram está se tornando cada vez mais parecido com o Facebook. Se o recurso ainda não estiver presente na sua página, tenha calma. A empresa ainda está fazendo testes e em breve vai disponibilizar a nova maneira de fazer posts para todos os usuários. E olhem só essa próxima notícia. A Amazon pode estar destruindo, neste momento, milhares de produtos novos ou em boas condições de uso. A ação da empresa foi revelada em uma reportagem que mostrou o que acontece em um depósito na Escócia. Acompanhe detalhes. Uma investigação da emissora de televisão britânica ITV revelou que um depósito da Amazon na cidade de Dunfermline, na Escócia, destrói mais de 130 mil itens não vendidos por semana. Entre o material descartado estão produtos muito desejados, como Macbooks, TVs, joias, fones de ouvido, livros e máscaras PFF2 para prevenção da Covid-19, que são mostrados em filmagem, sendo levados em caixas, com a marcação Destruir. Segundo um ex-funcionário da empresa que preferiu não se identificar, os trabalhadores têm uma meta semanal, que é de 130 mil itens levados para descarte. A informação foi corroborada por um memorando interno, que foi acessado pela ITV, que mostrou que em abril de 2021, nada menos do que 124 mil itens foram marcados para serem destruídos. Nesta mesma semana, outros 28 mil produtos foram destinados para doação. Essa mesma pessoa afirmou que pelo menos metade dos itens destinados à destruição ainda estavam embalados, enquanto a outra parte eram itens que foram devolvidos por clientes, mas ainda estavam em boas condições. Isso significa que mais de 6 milhões de itens podem ser destruídos por ano em apenas um armazém da Amazon. Mas essa não é uma exclusividade da unidade de Dumpfirm Line, já que em 2019, repórteres franceses descobriram que a Amazon destruiu mais de 3 milhões de produtos em um único ano em um armazém no país. Um porta-voz da empresa garantiu que existe um trabalho em direção a uma meta de descarte zero de produtos, e a prioridade é revender, doar para organizações de caridade ou reciclar produtos não vendidos. Impressionante, não pessoal? Claro, a gente não sabe os motivos, mas é impressiona, porque são produtos que poderiam muito bem ser utilizados de outra forma, não? Então, descarte por descarte, por excesso, enfim, não sei. Mas alguma outra solução deveria ter, né, do que simplesmente destruir. Bom, enfim, essa é só uma opinião ao ver tanta coisa ali sendo destruída, né? O nosso planeta, coitado, já sofre tanto, né? Então, produz tanto ainda para criar mais lixo eletrônico é complicado, não?